O tratamento para as varizes grossas? Laser, interno endolaser, espuma guiada por ultrassom, cirurgia... Qual que é a melhor opção? Eu sou Guilherme Jonas, sou cirurgião vascular, e hoje a gente vai abordar um tema muito importante para quem sofre com varizes. O tratamento das varizes mais grossas, maiores, mais dilatadas. E principalmente se você é uma mulher que tem mais de 45 anos, está buscando informações sobre o melhor tratamento disponível esse vídeo é para você. Nós vamos conversar sobre a diferença do laser e da espuma. E qual deles é o mais adequado para você? Varizes grossas podem ser um incômodo significativo para muitas mulheres. Além do incômodo estético, dor, inchaço e até mesmo complicações mais graves se não forem tratadas da forma certa e no tempo correto. Mas olha, felizmente existem diferentes opções de tratamento. E cada uma tem suas vantagens e indicações específicas. Primeiro, o laser, o endolaser, laser interno, por dentro de uma fibra, um catéter adicionado dentro, introduzido dentro da veia, a gente consegue cauterizar aquela veia. Procedimento minimamente invasivo, apenas a energia, o calor do laser e vai fechar aquelas veias doentes. Ele é especialmente eficaz no tratamento de varizes grossas, varizes tortuosas, com doença da safena associada, porque, dentre todas, ele tem um tratamento que possui o fechamento mais eficaz e mais duradouro na literatura. Feito com anestesia local, não tem hospital, não precisa ficar internado, A recuperação é imediata, ele é extremamente confortável. É o que tem de melhor na literatura. Mas ele tem um custo, às vezes, maior. A espuma, diferentemente, é uma outra opção para tratar varizes grossas. Mas aqui nesse procedimento, ao invés do calor do laser, é injetada uma medicação que, misturada com o ar sobre alta pressão dentro de duas seringas, forma uma espuma que é diretamente injetada na veia doente. Isso vai causar uma irritação, uma esclerose, um fechamento daquela veia. E ela é especialmente indicada para segmentos curtos, veias mais finas, menos dilatadas. E ela é uma ótima alternativa, eficaz e pode ajudar muitas pessoas, por exemplo, que não querem submeter uma cirurgia. Ou não tem condição de investir em um tratamento a laser. Dentro das comparações e indicações, ambos os tratamentos têm vantagens e têm indicações específicas. Mas a escolha depende muito de características individuais. O tamanho da veia, a dilatação, o segmento acometido. E na literatura, fica claro que o endolaser é o melhor tratamento que existe, mais eficaz e mais durável, mas também com um custo mais alto. Entretanto, a espuma é uma opção viável para varizes menores, mais finas, com segmentos menores, mas que precisa de novos contatos, novas visitas e novas sessões para que mantenha aquele bom resultado a longo prazo, diferente do laser. Então, para determinar qual é a melhor opção de tratamento para você, que está sofrendo com varizes mais grossas, mais dilatadas, mais aparentes, saltadas na pele, com cirurgião vascular experiente. E acesse o nosso site, que está na descrição desse vídeo. A gente consegue te ajudar com mais informações para que você decida a quem que você vai responsabilizar a sua saúde e que você possa, juntamente, planejar a melhor forma de tratamento para o seu caso. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E o que precisar, deixe o seu testemunho, deixe um comentário. Eu vou ter um enorme prazer em me ajudar.